Eu sou o Bear, essa é minha irmã Rain e meu irmão Gabe. Qual o seu nome? Blake. Legal, Blake. Com a ambição renovada, os irmãos Bear, Gabe e Rain, percorrem 40 quilômetros até a cidade de Nighthawk. Vão atrás de uma dica de seu pai Billy sobre equipamento de mineração que ele deu dias antes de sua morte. Acho que conheço vocês. É, já deve ter visto a gente por aí. Eu posso ver o seu rosto? É, chamamos de Maravilha Barbada, é o Maravilha Barbada. Eu sou o Robert Blake e garimpo ouro há 23 anos. Nascida nos anos 1860, a cidade de Nighthawk é um dos distritos de mineração mais antigos do estado de Washington. Hoje, ela é uma cidade fantasma com população de somente cinco pessoas, Marja foi um centro de mineração em expansão conhecido pela abundância de prata e chumbo, além de fornecer materiais para outros garimpos locais. Eu fiquei sabendo que a sua família tem equipamento de mineração antigo. É. E por acaso você está disposto a vender? É. Tudo bem se a gente der uma olhada? Ah. Tá, vamos lá. A minha primeira impressão do Blake é que ele é garimpeiro há muito tempo. É, ele deve ter feito isso mais do que devia, na minha opinião. É isso aqui? É. Ah, nossa. Que máquina grande. É, é um triturador. A pedra passa por aqui. E sai tudo fininho assim? É. Nossa. Uau. Boa parte da nossa mineração nunca envolveu esse tipo de coisa. Eu não consigo olhar e falar, ah, sim, o sistema é meio assim, meio assado, porque eu não sei nada sobre isso. Isso aqui também faz parte? Faz, sim. Caramba. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo? Tá lá em cima. Caramba. Eu não sabia que o maquinário ia ser tão grande. Nem dá pra ter ideia de tudo, olhando o solo de baixo. É um negócio e tanto. Desmontar o moinho já foi um feito. E qual é o preço do ouro agora? Você sabe? É. Deve estar perto de... 60 dólares o grama. Vale a pena. É. Principalmente nesse momento. Ela tá aqui parada, né? E a gente pode, literalmente, estar sentado numa mina de ouro. É. Eu acho que o ouro, além de ser uma boa fonte de renda pro rancho, e além de ser um negócio bem legal, e dar aquela sensação de ouro na mão, é uma coisa que o pai sempre, sempre foi apaixonado. Uma das coisas que despertou nosso interesse na montanha foram as minas. Então, eu acho que a gente vai fazer isso pelo pai. Ela só precisa ser desmontada em, sei lá, oito partes. Nada mal olhando pra ela, né? Olha, sinceramente, eu não tô 100% confiante que a gente devia pegar essa máquina do Blake. Eu sei que a Rain tá bem disposta, mas ela é gigante. Tem várias partes diferentes. E isso tá me deixando meio hesitante. E você falou que funciona? Até onde eu sei, eu nunca sei. Legal. Tudo bem se a gente for conversar com o resto da família e depois voltar aqui? Tá. Legal. Obrigado pelo seu tempo e por mostrar pra gente. Acho que vão falar sim. Bom dia, hein? Valeu. Eu já contaria com um sim. Esse equipamento de mineração é nosso último recurso, porque essas peças não são mais fabricadas. Então, as coisas que a gente teria que comprar pra poder garimpar como se faz hoje em dia, custam milhões de dólares. Então, esse equipamento de mineração é o único e o último recurso. Esse tipo de maquinário é bem ultrapassado. Uhum. Bom... Isso é motivo pra comprar? Quer dizer que ele é vintage. A minha preocupação é transportar essa coisa toda e também tem que funcionar. Porque por mais que eu queira ouro, eu não acho que a tal febre vai me fazer trabalhar pra caramba por nada. Mas tem uma coisa. Se ela não funcionar, a gente tem as esteiras, tem os depósitos, tem o triturador, que até o Noah consegue pôr um mecanismo pra gente girar assim e usar. Não é uma pedra. Se ela não funcionar como um todo, a gente pode usar as peças. O Barry e o Gabe estão bem céticos, mas não dá pra achar um equipamento de mineração com todas as peças intactas. Isso é, tipo, literalmente uma mina de ouro. O que vocês acham? Acho que a gente devia comprar. Com toda certeza, é melhor que garimpar com baldes de 20 litros e passas. Não, isso é impossível. Sem máquina não dá. Então a questão é, vocês querem ouro? A família Brown sofre pela morte de seu patriarca da única maneira que sabe, dando continuidade a seu legado no rancho North Star. Quer começar por onde? Pode ser de cima pra baixo. E após uma missão de resgate na cidade de Nighthawk, eles decidiram adquirir uma processadora de ouro de 75 toneladas para montar uma operação de mineração na montanha. Vamos! Comprar esse equipamento de mineração é um risco, mas vale a pena. Já que a gente tá reerguendo o rancho do zero. Se a gente conseguir achar ouro na montanha, vai ser uma ajuda enorme pra nossa família. Aí sim! Desmontar a processadora de ouro é uma missão gigantesca. Não! Agora isso! Madeira! É muito importante recuperar o máximo possível dessa máquina. Tipo, cada parafuso dela pode ser a diferença entre encontrar ouro e só fazer um enorme papel de idiota. Ah não! O metal! Tá suave. Essa processadora é bem antiga. Ela tem quase 80 anos. É gigante e tá toda enferrujada. Barry, isso tá me deixando em prânico, cara. Mas se ela era boa o bastante pra funcionar bem antigamente, eu espero que ainda funcione agora, não é mesmo? Mais um! Mais! Uh-oh! Ai, não! Essa aqui rachou! A gente precisa do máximo de reforço que conseguir. A gente tem que desmontar cada uma dessas coisas, todo metal, a esteira, o motor, a outra esteira, o outro motor, a outra esteira e essa coisa gigante de metal e continua tendo coisa. Então a gente precisa de ajuda. Sem sombra de dúvida. É claro que a gente vai precisar de ajuda pra levar a processadora pra montanha. Esse equipamento é muito difícil de desmontar. Eu tô meio preocupada, achando que eu dei um passo maior que as pernas. Não acha melhor arranjar um caminhão ou algo assim? Dá uma olhada. Tem nuvem cinza pra todo lado, tirando bem na minha frente. O sol tá querendo sair. Eu queria que ele estivesse aqui e queria poder falar com ele. Quando eu era criança e até adolescente eu adorava andar com o meu pai. Eu sempre falava, posso ir com você, posso caçar com você, posso sair de barco com você, posso pescar com você. E agora eu não posso ir com ele. Então eu queria pelo menos mandar um pedaço de mim pra ele. Bom, então eu vou cortar meu cabelo pra poder mandar pro meu pai. O pai era a única pessoa que cortava meu cabelo. E o meu cabelo sempre foi importante pra mim. E o meu pai sabia como era importante. Desde que meu pai morreu, é quase como se eu ouvisse a voz dele no vento. Eu vejo ele em cada nascer e em cada pôr do sol. E eu sei que se ele estivesse aqui, ele me diria que vai ficar tudo bem. Eu sei que ele tá num lugar melhor agora e que tá olhando por todos nós do céu. Mesmo assim eu sinto saudade. Eu só quero dizer pro meu pai que eu... Amo muito ele, que eu sinto muito a falta dele. Eu queria que ele estivesse aqui e eu vou tentar viver me inspirando nele o máximo possível. Eu te amo, pai. Te vejo no céu. Oi, filho. Oi, mãe. A mãe e o pai sempre foram um time. Eu sei que deve ser difícil pra ela estar fazendo isso sozinha, mas ela parece ter muita força agora. Que coisa sentimental e nobre você fez, filho. Eu vou tentar não chorar por isso. Eu sinto ele comigo. É como se ele ainda estivesse aqui. O pai tá preparando o rancho lá no céu pra quando a gente chegar lá. Ele falou que ia ficar esperando no portão por mim. Que não ia entrar pra aproveitar até eu chegar lá. O Ber ter cortado o cabelo pra mandar pro Billy foi um tipo de virada de página. A gente tá num mundo diferente agora e vai ser uma jornada diferente. Ele queria que a gente seguisse, continuasse construindo o rancho e continuasse avançando com o que a gente tava fazendo. E aí E aí E aí E aí E aí